Queridos amigos e irmãos, hoje, 2 de fevereiro, a Igreja celebra a Jornada da Vida Consagrada. Somos convidados a refletir sobre a importância que os religiosos e as religiosas têm na vida da Igreja. No final de novembro passado, o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica às pessoas consagradas, homens e mulheres, proclamando o Ano da Vida Consagrada, que começou no primeiro domingo, dia de vento, e terminará com a festa da apresentação de Jesus no Templo, no dia 2 de fevereiro de 2016. Nesta carta, o Papa indica como objetivo para este ano os mesmos objetivos que São João Paulo II propôs à Igreja no início do terceiro milênio, lembrando, de certa forma, aquilo que já tinha sido indicado naquela exortação post-inodal sobre a vida consagrada. João Paulo II dizia, Vós, religiosos e religiosas, não tendes apenas uma história gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande história a construir. Olhai para o futuro, para o qual vos projeta o Espírito, a fim de realizar convosco ainda coisas maiores. A partir disso, o Papa Francisco convida os religiosos e as religiosas a olhar com gratidão no passado. Cada um das congregações, dos institutos, provém de uma rica história carismática. Nas suas origens está presente a ação de Deus, que no seu espírito chama algumas pessoas para seguirem de perto a Cristo, para traduzirem o Evangelho numa forma particular de vida, para ler com os olhos da fé os sinais dos tempos, para responder criativamente às necessidades da Igreja. E o Papa diz que, neste ano dedicado à vida consagrada, é oportuno que cada congregação, cada família religiosa, recorde os seus inícios, o seu desenvolvimento histórico, para agradecer a Deus, que deste modo ofereceu à Igreja tantos dons, que fazem da Igreja o lugar bonito, o lugar onde aparecem todas as manifestações do Espírito. Por isso, repassar a própria história é indispensável para manter viva a identidade e também para fortalecer a unidade da família e o sentido de pertença de seus membros àquela congregação. Narrar a própria história é louvar a Deus e agradecer-lhe por todos os seus dois. Esta, diz o Papa Francisco, é a ocasião para agradecer a Deus por estes últimos 50 anos após o Conselho Vaticano, segundo que representou uma ventania do Espírito Santo sobre toda a Igreja. Graças ao Conselho, de fato, a vida consagrada empreendeu um fecundo caminho de renovação, o qual, com as suas luzes e sombras, foi um tempo de graça marcado pela presença do Espírito. Que este ano da vida consagrada, diz o Papa, seja a ocasião também para confessar com humildade e, ao mesmo tempo, com grande confiança, é a própria fragilidade e viver a experiência do amor misericordioso do Senhor. Ocasião para gritar ao mundo com força e testemunhar com alegria a santidade presente na maioria daqueles que foram chamados a seguir Cristo na vida consagrada. Além disso, este ano chama os religiosos e religiosas a viver com paixão o presente. A lembrança agradecida do passado impelha os religiosos numa escuta atenta daquilo que o Espírito diz hoje à Igreja, a implementar de maneira cada vez mais profunda os aspectos constitutivos da vida consagrada. Desde o início, cada forma de vida consagrada nasceu do chamado do Espírito para seguir Cristo, segundo o ensinamento do Evangelho. Para os fundadores e as fundadoras das congregações religiosas, a regra em absoluto foi o Evangelho. Qualquer outra regra pretendia apenas ser expressão do Evangelho e instrumento para vivê-lo em plenitude. O seu ideal era Cristo. Aderir inteiramente a Ele, podendo dizer com Paulo, para mim viver é Cristo. Os votos, de pobreza, de castidade e de obediência, tinham sentido apenas para implementar este seu amor apaixonado. É o Evangelho, de fato, que orienta a vida do religioso e da religiosa de cada dia. Jesus pergunta o Papa aos consagrados e consagradas, é verdadeiramente o primeiro e o único amor? Como se propuseram quando professaram os votos? Só em caso afirmativo, os religiosos poderão, como é seu dever, amar verdadeira e misericordiosamente cada pessoa que encontrar no seu caminho. Porque terão aprendido dele o que é o amor e como amar. Saberão amar porque conseguiram abrir o seu coração na graça do Senhor. Tal como Jesus, movido por compaixão, comunicou a sua palavra, curou os doentes, deu pão para comer, ofereceu a sua própria vida, assim também os fundadores das congregações dos institutos religiosos se puseram a serviço da humanidade, a qual eram enviados pelo Espírito, servindo-a dos mais diversos modos, com a intercessão, a pregação do Evangelho, a catequese, a instrução, o serviço aos pobres, aos doentes. A inventiva da caridade não conheceu limites e soube abrir inúmeras estradas para levar o sopro do Evangelho às culturas e aos setores sociais mais diversos. O ano da vida consagrada questiona os consagrados e as consagradas sobre a fidelidade e a missão que lhe foi confiada. Os seus serviços e as suas obras, a sua presença, correspondem àquilo que o Espírito pedia aos seus fundadores, sendo adequados para encalçar as suas finalidades na sociedade e na igreja atual? Há algo que deve mudar? Como a seu tempo pedia São João Paulo II, a mesma generosidade e abnegação que impeliram os fundadores, devem levar os seus filhos espirituais a manter vivos os seus carismas, que continuam com a mesma força do Espírito que os suscitou, a enriquecer-se e adaptar-se sem perder o seu caráter genuíno, para se porem ao serviço da igreja e levarem à plenitude a implantação do seu reino. Ao lembrar as origens, é necessário evidenciar mais um componente do projeto da vida consagrada. Os fundadores e as fundadoras viviam fascinados pela unidade dos doze ao redor de Jesus, pela comunhão que caracterizava a primeira comunidade de Jerusalém. Cada um deles, ao dar vida à sua comunidade, pretendeu reproduzir tais modelos evangélicos, formar um só coração e uma só alma, gozar da presença do Senhor. Viver com paixão o presente significa que os religiosos e religiosas devem se tornar peritos em comunhão, ou seja, testemunhas e artífices daquele projeto de comunhão que está no vértice da história do homem segundo Deus. Numa sociedade marcada pelo conflito, a convivência difícil entre culturas diversas, a prepotência sobre os mais fracos, as desigualdades, os religiosos são chamados a oferecer um modelo concreto de comunidade que, mediante o reconhecimento da dignidade de cada pessoa e a partilha do dom que cada um é portador, permita viver relações fraternas. Prezemos, pois, para que as religiosas e os religiosos que trabalham em nossas paróquias, comunidades e nossas dioceses, sejam mulheres e homens de comunhão, que marcam presença com coragem, lá onde há disparidade e tensões, sejam sinal crível da presença do Espírito que infunde nos corações a paixão por todos serem um só. Viva nestes religiosos e religiosas a mística do encontro, a capacidade de ouvir atentamente as outras pessoas, a capacidade de procurar juntos o caminho, o método, deixando-se iluminar pelo relacionamento de amor que se verifica entre as três pessoas divinas e tomando como modelo de toda a relação interpessoal. Que Deus abençoe as nossas religiosas e religiosas neste dia a eles dedicado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado.